Música Música Bom dia, não me esperava de encontrar vocês aqui Agora eu estava pensando em contactar vocês Ieri nós falamos das 5 regolas de ouro das coisas que vocês devem fazer no seu trading E hoje eu gostaria de falar das 5 coisas que não devem fazer no seu trading E aí, vamos começar! Oh, scusate, não vi vim perguntar se você queria alguma coisa Que por causa, não quer por causa um suco ou um smoothie? Não, certo? Niente? Ok Prima regola Não operarai com os soldos que você precisa Sarebbe Não usarai os soldos que servem para pagar as bollas Ahahahah Eu estou muito louco a imitar esses dois Madonha Seconda regola Não seguirai os consigli de ninguém Suas operações no mercado É melhor, primeiro de tudo, conhecer bem o mercado E conhecer também que tipo de estratégia usam as pessoas que te estão consigliando Se o teu cugino te diz Compra aquele, compra aquele, compra o outro, compra o outro Não seguirai os consigli de ninguém Prima de tudo, impara a ler no mercado Fai os tuoi estudos e pensa per testa própria Terça regola Não se centrarei em ter razão O mercado é o que tem razão Perci, se é uma operação E se vai mal, chiusa imediatamente Quarta regola Não esagerare com a leva no trading Se usi uma leva troco excessiva É muito pericoloso D'accordo? Não o fare completamente Não esagerare com a leva Dependendo quanto capitale avete E do rischio que volete usare É importante Avere um controle da leva Utilizar a leva corretta É soltanto aquilo Quinta regola E como sempre Questa regola Qua di tutti Ci scaschiamo all'inizio A me é successo molto spesso Non entrare mai nel mercato Per vendetta Ok? Mai Come vedi Sono 5 regole Molto semplici da seguire Spero che il video Gli sia piaciuto Se vi è piaciuto il video Per favore Condividetelo Con i vostri amici E non dimenticate Di speciare il bottone Mi piace É stato un piacere Dai Ci vediamo nella prossima Ciao Ciao